O Conselheiro Maravilhoso E a Bíblia fala, falando do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele é o Conselheiro Maravilhoso, Maravilhoso Conselheiro. Lá em Isaías fala isso. E Jesus, quando foi assunto, subiu ao céu, Ele falou, olha, eu enviarei a vocês também o Espírito Santo. Isso está descrito lá em Atos dos Apóstolos e também nos Evangelhos. E o Espírito Santo é aquele que Jesus falando, disse que Ele nos ensinaria todas as coisas. Porque Ele é aquele que abre o nosso entendimento para que nós possamos entender a revelação da Palavra de Deus e pela Palavra de Deus também sermos aconselhados. Você quer saber, quer ter um bom conselho? Em primeiro lugar, observe a Palavra de Deus em relação àquilo que você quer um conselho. Por exemplo, bom, eu quero fazer um novo negócio. Será que alguém pode me dar um conselho sobre isso? Bom, eu não sei como lidar com o meu filho. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Fala. A Bíblia tem todas as respostas que nós, seres humanos, precisamos. Para isso você precisa conhecê-la. Lógico, procure o seu pastor, procure alguém de confiança. Mas, acima de tudo, procure a Palavra que o Espírito Santo de Deus vai te aconselhar através desta Palavra milenar que muitos a julgam retrógrata. Julgam que ela já é do passado, que ela não tem validade. Pelo contrário, ela é mais viva do que o jornal que foi impresso nesta madrugada, do que a página lá do UOL que está dando alguma notícia. Assim é a Palavra de Deus, ela se aplica. Então hoje, não dê cabeçada, busque conselho. E a Bíblia também nos chama a atenção. Busque conselho do Senhor e você não dará cabeçada na parede como muitas vezes a gente dá. Amém? Então o desafio de hoje é buscar conselho em Deus. Antes de qualquer ação, atitude, qualquer, de dar uma cabeçada, pergunte a Deus através da sua Palavra que você não vai fazer isso. Você será bem-sucedido. Amém? Que Deus te abençoe. Quero orar por você. Espírito Santo, conselheiro e maravilhoso, ajude para que esta pessoa que está assistindo a este devocional sempre busque o conselho em ti, para que ela não faça coisas erradas e depois venha se arrepender. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixe um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Fique na paz. Amém. Música Legenda Adriana Zanotto